A grande totalidade dos pescadutos eram de origem africano, que oferiam pela religiosidade afro-brasileira. Os terreiros de monobleto toavam seus orixás. Nós viemos já, como um dos americanos orixás, eles tinham uma devoção de proteção e pedir que a pesca viesse a ser de compatível. Mas não tinha aquela obrigação da baiana de acarajé, que ela tinha que ser iniciada no candomblé para vender, não se chegava a esse extremo não, do pescador. Na verdade não, mas assim, não extraoficialmente todos os pescadores que eles tinham citação ainda também passavam por esse processo. Eram iniciados, né? Eram iniciados e passavam por esse processo, porque tem a questão também de marudo, essa coisa toda. E o pescador, ele necessitava também dessa iniciação, dessa informação, dentro dos seus derretes, de praticar, de atividade laboral. Mas com esse tempo reduzando, várias outras ceitas foram se licitando na coletividade, principalmente nas comunidades pesqueiras, que eram as ceitas evangélicas. Muitos outros são evangélicos. Uma lenda propagada por antigos pescadores indica que a festa começou quando, certo dia, e a manjar sob a forma de sereia caiu numa rede de pescadores de xarel. Os pescadores a teriam levado arrastada até a igreja, onde se celebrava uma missa, obrigando-a a assistir à cerimônia católica que ela fez aos prantos. E a partir desse dia, nunca mais houve peixes na praia do Rio Vermelho. Então, para reparar o erro, os pescadores passaram a oferecer os presentes todo dia 2 de fevereiro a Iemanjá. A questão da separação da igreja com os pescadores, foi em decorrência que os pescadores, alguns anos atrás, se não me engano, foi na época de 30, por aí assim, que eles deixaram de pagar o quinto. Porque anterior a esse barco, os pescadores eram obrigados a pagar um quinto de toda a sua produção diária à igreja. Tanto que até hoje, os proprietários de embarcação, quando levam os tripulantes, os outros pescadores para pescar, os pescadores que não são proprietários de embarcações, é obrigado a pagar um quinto da sua produção, ou da produção total do barco, aí tem duas vertentes, ou quando a pescaria é junta, quer dizer, o que se produz é coletivo, e aí tira 20% para o proprietário, ou então cada um pesca individualmente, cada pesca para mim, e para si só, aí o proprietário do barco tira primeiramente o dinheiro da despesa, para efetuar a caminharia, e depois a igreja faz isso com o pescador. Até que o pescador resolveu que não deveria, não cedendo. Não tinha porquê pagar esse dízimo à igreja, mesmo porque eles não proferiam essa religião. A religião deles é a religião. Eles deixaram de pagar. A partir do momento que os pescadores deixaram de pagar, no quinto, a igreja cortou relações, até mesmo aqui no caso, com a festa de Emanjá. Tanto que no dia 2 de fevereiro, a igreja fecha toda essa área aí, assim, em torno de Itapu, fecham as portas. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho